Olá! Mais uma vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Peço aqui licença e também ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos fazer aqui mais um pequeno momento de reflexão. Bilhete Fraterno Meu amigo, prossigamos no trabalho dia a dia, procurando com Jesus a verdadeira alegria. Se no caminho despontam problemas a resolver, perceberemos no bem, cumprindo nosso dever. A dor faz parte da vida. Ninguém vive sem lutar, mas é feliz quem já sabe esquecer e perdoar. Incompreensões, dissabores, não desistas de servir. Silencia e segue em frente, na construção do porvir. Amanhã, após a noite, que a morte impõe aos teus passos, encontrarás redivivo o Cristo a estender-te os braços. Pelo Espírito Casimiro Cunha, pelo nosso querido e saudoso irmão Francisco Cândido Xavier Quem não gostaria de receber um bilhete fraterno? Quem não gostaria de receber uma palavra de consolo, de receber um abraço, de receber um encorajamento? Quem não gostaria de ser esperançado? Quem não gostaria de receber de alguém a paz, que por hora, por algum momento, deixou de habitar o nosso coração? Quem não gostaria? Acho que todos gostaríamos de receber essas bênçãos, que é o remédio na hora que você precisa do remédio, o cuidado na hora que você precisa ser cuidado. Então, nesse bilhete fraterno, que o nosso irmão fez essa gentileza de psicografar para nós, é um bilhete fraterno de encorajamento também, porque ele começa logo falando Meu amigo, prosseguamos, no trabalho, dia a dia, procurando com Jesus a verdadeira alegria. Mas qual seria essa verdadeira alegria? A verdadeira alegria seria, nós conseguimos identificar somente quando as coisas estão realmente caminhando perfeitas nas nossas conquistas? Se o nosso olhar for apenas esse, para a verdadeira alegria, nós precisamos então rever os nossos conceitos. Porque a verdadeira alegria, ela deve ser muito mais ampla do que quando nós estamos com o olhar voltado apenas para as nossas conquistas, para a nossa vida, para aquilo que nos circula dentro de nossa casa. A verdadeira alegria, ela deve ser muito mais ampla. Nós devemos sim ficar felizes também, contemplando essa verdadeira alegria, quando nós temos uma palavra de consolo para falar para alguém que precisa da palavra de consolo. Quando nós podemos abraçar alguém que está numa situação delicada, e ali nós nos apresentamos e falamos que você não está sozinho, eu estou com você. Então, que nós consigamos ampliar o nosso olhar, também para contemplar as necessidades dos outros, porque as necessidades dos outros são para nós que estamos ali ao redor, as benditas oportunidades que nós tanto precisamos. Nós precisamos servir, nós precisamos sair de nós em direção ao próximo. Nós precisamos trabalhar em prol do próximo também. Então, a verdadeira alegria que nós sentimos pelas nossas conquistas, nós também devemos considerá-la fazendo parte de nós, a cada vez que nós conseguirmos estender a mão para aquele que está ao nosso lado. Nós devemos estar extremamente alegres, nessa verdadeira alegria, quando conseguimos, de alguma forma, sanar uma dor, prover um sustento. Nós devemos sim ficar felizes. E quando nós estamos trabalhando com essa ótica da verdadeira alegria, nós estamos também fazendo, a cada vez que a gente faz um passo em direção a alguém para servir, nós estamos ficando distantes do nosso egoísmo. Então, o egoísmo distancia-se de nós e nós nos distanciamos dele. Por quê? Porque nós estamos caminhando em direção àquela oportunidade que chegou até nós de servir. Então, a cada vez que conseguimos servir, nós estamos ampliando esse nosso conceito de alegria. Lembra quando nós começamos nessa reflexão? Eu falei que a verdadeira alegria é aquela que nós pensávamos assim antes, né? Se tudo estiver bem comigo, se as minhas conquistas estiverem a caminho, ou eu já tiver as alcançado, eu estou muito alegre, eu estou feliz, eu estou verdadeiramente repleto de alegria. Mas na reflexão que nós estamos aqui hoje, tendo a oportunidade de pensar, não é só isso. A verdadeira alegria, ela deve ser muito mais ampla do que apenas isso. Se nós pensávamos que tínhamos tudo, a partir de uma reflexão como essa, nós podemos até repetir que tudo aquilo que eu tinha era muito pouco. Porque nós podemos ter muito mais no sentido de estarmos mais presentes para ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Então, isso é a verdadeira alegria também. Soma. As alegrias se somam. Porque essas alegrias, elas são repletas de oportunidades. Então, se as oportunidades chegam até nós, e nós estamos sendo lembrados aqui através desse bilhete fraterno, nós devemos sim abraçar essa alegria de servir e fazer com que as coisas aconteçam. se algo, se alguma ajuda não está acontecendo porque falta ali uma peça humana para fazer acontecer em prol do próximo necessitado, que nós nos coloquemos ali à disposição para fazer acontecer. Porque assim nós estaremos participando dessa verdadeira alegria. Nós estaremos contribuindo para a verdadeira alegria. porque nós estaremos ali tirando alguma dor, alguma necessidade para que todos prosseguamos caminhando em direção à evolução que nós tanto precisamos. E a nossa vida, a nossa existência, a nossa reencarnação, a cada encarnação, a cada reencarnação, nós somos oportunizados o tempo todo. e muitos de nós confundem que nós estamos num mundo de provas e expiações e nós achamos que aqui nós viemos apenas para sentir alegria e para sermos felizes. Mas nós viemos aqui para resgatar os nossos débitos do passado para que sejamos provados cujas provas nos elevarão a degraus mais altos. Desde que suportemos resignados com esperança que nós consigamos atravessar essas provas, suportar essas provas, extraindo dali aquilo que a gente precisa. E o que seria? O que tem numa prova, uma dificuldade que nos serviria de alguma forma? Aprendizado. Essa é a resposta. Numa prova, tem um aprendizado. A cada vez que nós somos ali provados e testados, o que tem ali de mais precioso a nossa pérola é o aprendizado. E uma vez que nós permitimos ali que o aprendizado, que aquele aprendizado faça parte de nós, nós já poderemos dizer que nós demos sim um passo à frente. Nós subimos mais um degrau nessa escala evolutiva. Então nós só temos realmente a agradecer por um bilhete fraterno de um irmão da espiritualidade trazendo essas informações tão singelas, tão simples, mas tão profundas, com tanta capacidade de nos fazer refletir e realmente colocar em prática ensinamentos que talvez se nós não tivéssemos refletido, nós não tivéssemos também percebido que ali, nessa mensagem, existem tantas pérolas para que possamos trazer para dentro de nós, trazer para o nosso coração. porque fala também da questão de que nós não estamos aqui para não passarmos dificuldades. Porque fala ali que a dor faz parte da vida, ninguém vive sem lutar, mas é feliz quem já sabe esquecer e também perdoar. Então, se o momento é de dor, que nós passemos pela situação resignados, que nós passemos com esperança de que o amanhã será melhor e que nós consigamos realmente garimpar ali naquele momento, naquelas horas, naqueles dias, naqueles meses, naqueles anos de dificuldade, exatamente o que nós precisamos encontrar, o que nós precisamos de ensinamento, que a gente consiga pegar esse ensinamento e trazer para nós. É como se fosse o tempero do Espírito, é o tempero que nós precisamos para que a gente de alguma forma reaja de uma outra maneira. E nós só vamos reagir de forma diferente se nós deixarmos o conhecimento passar por nós, transformar os nossos atos e perante o mundo nós já estaremos como Espíritos mais evoluídos e seres humanos melhores. Porque a experiência chegou, nós conseguimos galimpar ali aquela pérola do conhecimento, do aprendizado, e esse aprendizado passando por nós modificou e transformou os nossos atos futuros, próximos. Aí sim, a nossa reencarnação está muito bem encaminhada. porque nós estamos aqui justamente fazendo aquilo que nós prometemos na espiritualidade que nós faríamos. Nós, com certeza, prometemos lá em cima que nós reencarnaríamos e aqui nós faríamos tudo diferente comparando com encarnações anteriores que nós tivemos. então, o momento para que façamos essa mudança é agora. É nessa reencarnação, através dessas mensagens da abençoada doutrina que nos consola, nos acolhe, nos orienta, nos mostra caminhos, é através dessas ferramentas preciosas que nós devemos colocar em prática todo aquele planejamento que nós fizemos na espiritualidade. Então, que nós não façamos, o que a gente mais faz como espírito reencarnado é procrastinar. Então, que a gente consiga realmente fazer aquilo que nós precisamos fazer. Nós precisamos evoluir. e esse bilhete fraterno nos trouxe essa esperança e essa direção que a morte impõe aos teus passos encontrarás rede vivo o Cristo a estender-te os braços. Então, lá na frente quem nos espera é Jesus. As dificuldades que nós estamos passando aqui, cada um na sua configuração familiar, na sua situação, no seu momento, mas que nós consigamos passar por essas situações, essas provas, essas expiações confiantes de que caminhe um pouco mais, vamos caminhar um pouco mais, porque um pouco à frente, mais à frente, um pouco além, quem nos chama, quem nos aguarda para nos dar o fraterno abraço é o Cristo, é o nosso mentor e nosso guia. Então, que esse mesmo irmão tão querido, nosso bondoso Jesus, possa nos fortalecer a todos, possa sempre nos esperançar e que nós possamos continuar com essas reflexões tão preciosas sobre a nossa abençoada doutrina espírita por uma longa data. Nós possamos nos reencontrar por infinitas vezes para conversar e para refletir sobre a nossa querida e abençoada doutrina espírita. Então, despeça-nos em paz mais uma vez, agradeço pela oportunidade de estar aqui, que assim seja, graças ao nosso bondoso Deus. Deus.